Eu nem tô acreditando que pela primeira vez eu consegui ir atrás e conseguir o tão lendário e famigerado revólver dourado do Watts Miller em Red Dead Redemption 2. Nesse vídeo, obviamente, eu vou mostrar como conseguir, todos os passos certinhos, e por mais que o jogo seja velho, que o YouTube esteja lotado com o mesmo vídeo, cara, eu tô jogando agora, pela primeira vez, o game, e tô surtando no quão incrível ele é. Por conta disso aí, obviamente, eu estaria registrando tudo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Sempre um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos atrás do revólver brabo dourado do Watts Miller. Antes de qualquer coisa, é importante citar, tá, que este vídeo contém spoilers pra quem ainda não fechou o jogo. Então, se assim como eu, você tá jogando agora, depois de anos e tal, fecha tudo e só veja esse vídeo depois que você terminar, ou mesmo depois que você fizer o capítulo 6 do jogo, beleza? O Watts Miller, ele foi um famoso pistoleiro fora da lei que tinha aí uma gangue também famosa no universo de Red Dead Redemption 2. É possível a gente encontrar até mesmo histórias em quadrinhos sobre ele durante a nossa exploração no game. Temos também um card sobre a sua gangue naquela coleção de cartas de cigarro, pistoleiros famosos. E, por fim, é possível encontrar a arma lendária do cara, na qual eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento agora, tá? Bora lá! Vamos comigo! Deixa o seu like, dá essa força e vem! Então, pessoal, vamos lá! Como vocês podem ver, né, eu não tô jogando com o Arthur Morgan, e sim com o John Marston, protagonista do primeiro game lá de 2010. Então, esse é o primeiro spoiler, né, pra quem não terminou o game, é importante que se você seguiu até aqui, você já perdeu um trechinho do encanto aí, porque sim, você vai jogar com o John Marston em um período específico ali. O motivo não vou falar, mas é isso aí. Bom, pra conseguir... Ah, outro detalhe. É importante você fazer esse procedimento que eu tô ensinando, né, depois do capítulo 6, porque existem algumas áreas que ficam proibidas pra acesso do Arthur, tá? E a gente só consegue vir com o John, beleza? Bom, pra gente conseguir pegar a pistola, o revólver, na verdade, né, lendário, do Otis Millian, a gente vai precisar de alguns mapas. E o primeiro dele tá nessa localização que eu vou mostrar pra vocês, ó. Bem aqui, nesse cantinho do mapa. Olha só, a gente tá próximo aqui, ó. Valentine tá aqui, hein? Aqui embaixo a gente tem Strawberry, e aí vai subindo, subindo, subindo até esse cantinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Beleza. Aqui, caras, nós vamos confrontar uma mulher. Ela vai mandar alguns cachorros pra cima da gente. Mas não tem problema. Olha ela lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Tá de boa, tia? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ué, tá de boa. Tá bom. Fica de boa, hein, então. Mas, geralmente, ela vai atirar em você, tá? Ela, geralmente, vai atirar em você. Então, a gente vem aqui, ó, e pega esse mapa do tesouro. Ó, tá aí. O mapa do tesouro, a parte número 1, tá? E eu vou mostrar pra vocês, ó, e eu vou mostrar pra vocês agora a parte número 2. Ó, saca só, ó, tá bem aqui, ó, no outro lado do mapa, bem próximo à casa daquela mulher lá, onde a gente ensina ela a atirar, tá ligado? Enfim. É aqui pra baixo, ó, pertinho de Ennisburg, tá vendo aqui? Em determinado momento da história você vai chegar nesse lugar aqui, beleza? É aqui em cima, ó, nessa casinha aqui, ó, tá? Chegando aqui, se não bugar, igual aconteceu com a mulher, outro cara vai vir pra cima. Deixa eu até pegar minha arminha de novo aqui. Minha pratinha lindinha. Ah, esse aqui vai dar bom, esse aqui vai querer brigar, ó. Olha lá. Pronto. Acabou. Ah, e detalhe, olha ali, ó, no mapa. Tá vendo ali embaixo, ó? Olha lá. A arma dele é uma arma lendária também. Então já aproveita que tá aqui, mano. Já pega ela. Vamos saquear o cara primeiro. Beleza. Deixa eu tirar ele daqui. Se não, a arma fica difícil pegar, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. E tá ali, ó. Escopeta rara. Vamos dar uma olhada nela. Olha aí. Bonita, tem uns desenhos, ó. Uma escopeta de cano duplo rara com marcas em latão gastos e adornada com entalhes. Pertencia a um lenhador solitário vivendo em isolamento entre as árvores e a vida selvagem da Serra Roanuk. Essa arma, ela tem a capacidade de munição de dois projéteis e pode usar munição de escopeta regular, de chumbo incendiário, balotes e balotes explosivos. Reza a lenda aí, né? Existem teorias de que esse cara que a gente matou, inclusive, foi o algoz do próprio Otis Miller, né? Tem vários vídeos falando sobre isso. Mas olha aí a nossa arma nova. Ó, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Mano, olha que bonito, velho. Muda aqui a visão. Olha esse guinho. Olha o entalhe, né? Bonito. Da hora. Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Beleza. Vamos ao que interessa, né? Aí a gente vai entrar aqui e bem aqui do lado, ó, nós vamos encontrar a outra parte do mapa. Tá ali, ó. Só pegar. Agora o nosso mapa, ele tá completo. Tá bem escuro aqui, né? Porque a gente tá de noite. Mas sim, tá completo, tá? Olha aí. Tá aqui. Beleza. Já temos duas partes. Se a gente virar... Ó, vai ter uma escrita agora. A minha vida é ameaçada diariamente e o mundo inteiro parece contra mim. Já me caçam há muitos anos por diversos crimes, embora eu seja inocente. Muitos sujeitos valentes, nenhum deles, covarde ou mentiroso, morreram por cavalgarem junto comigo. Eu tenho medo de traição e sempre fico olhando por trás dos ombros. Eu estou escondendo esses efeitos pessoais por enquanto, até que eu possa provar minha inocência. Vou morar com a minha esposa e os meus irmãos Tatum, os outros amigos fiéis que me sobraram. Otis Miller. Beleza. Então eu vou mostrar pra vocês agora a localização onde ficou o seu tesouro e junto desses tesouros, né? O revólver dourado lendário. Bora lá. Beleza. Aqui nós estamos na região, né? Onde tudo acontece, onde nós vamos pegar aí o revólver, mais algumas coisas do tesouro do Otis. E assim, galera, por que eu falei pra vocês que não dava pra chegar aqui? Porque realmente o jogo não permite, tá? Toda essa região que você tá vendo aqui, ó, ela é, digamos que, parte do mapa do primeiro jogo Red Dead Redemption. Você só chega aqui com o Marston, tá? E no epílogo, né? Após o capítulo 6. Se você tentar chegar nessa região... Já vou mostrar no mapa. Se você tentar chegar nessa região antes disso, você é completamente alvejado com o Arthur. Não tem como. Eu tentei e não tem como, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A localização da arma tá aqui, ó. Pode ver que chegando aqui ela já vai aparecer no mapa pra você como uma arma lendária, tá vendo? E onde fica isso, cara? Fica aqui, ó. Em Armadillo. Tá vendo aqui embaixo? Ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Black Water, você não consegue, cara, você não consegue passar daqui, ó. Saca? Tem Strawberry, beleza? Aí vai descendo e descendo até chegar em Armadillo. E aí aqui do lado, ó, bem aqui no canto do mapa, você tem essa localização que eu tô mostrando pra vocês. Mano, esse lugar é maravilhoso. Porque quem jogou o primeiro game lá em 2010, mano, tem lugar aqui que você passando aqui, próximo daqui, você vai se lembrar, cara, de coisas que você fez no primeiro game. A gente fez isso até em live e tal. Bom, tá ali em cima. Vamos lá. Tá nesse lugar aqui, ó. Vou colocar aqui em primeira pessoa. Tá aqui. O tesouro de Otis Miller. Olha aí, mano. Tem bastante coisa, mas obviamente o que mais brilha os olhos aqui é a arma, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar a foto erótica. Mas tá de boa, porque não é assim também, não. Vocês vão ver. E agora? A arma, né? Tá aí. Saca só. Revólver do Otis Miller. Um revólver raro, feito de ouro e marfim, adornado com gravações personalizadas, encontrada dentro de uma caverna nascente Chola. Essa arma parece ter sido propriedade do famoso pistoleiro Otis Miller. Ela tem uma capacidade de munição de seis projetos e pode usar munição de revólver regular, ligeira, dum-dum, express e explosiva. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Mano, é feito de ouro e marfim, velho. Vai vendo. Vamos aqui pra fora aqui. Vamos dar uma olhada nessa criança direito. Eita! Olha o bagulho aí, mano. Revolvão. Revolvão. Olha que bonito, cara. Vou dar uma aproximada aqui. Olha aí. Olha o M ali, ó, de Miller. Oh, cara. O bagulho é bonito. Ah, e olha lá. Tá escrito Otis Miller. Também na... No cano. Bonito. Tem o M aqui embaixo, onde a gente pega. E Otis Miller escrito ali do outro lado, ó. Não dá pra ver direito. Mas a gente já faz o seguinte, ó. Deixa eu só dar uma... Colocar aqui. E a gente já dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E... Ok. Deixar na câmera livre, né? Que fica mais fácil. Olha ali, ó. Tá escrito ali, ó. Otis. Tá vendo ali, ó? Ó. Deixa ele dar uma... Arruma o desfoque disso aqui. Aí, ó. Aí. Mano. Olha que louco. Otis Miller. Ele tem um desenho ali na frente que eu não sei o que que é ainda. É um bichinho. Não sei o que que é aquilo ali. Não sei o que que é. Bem na ponta. Mano, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver de outro jeito. Ah... Ó. 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 Brabíssimo, cara. Brabíssimo. Aqui, 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 aqui. Aqui. Eu apanho ainda no desfoque desse game, cara. No modo foto. Aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, tá aí. É óbvio que eu iria postar isso aqui, cara. Eu... Eu nunca cheguei, né? Tão avançado no game como agora. E não teria jeito, cara. Eu não iria... É... Pegar esse revólver que todo mundo fala dele e tal. Sem antes testar o danado, né? Sem antes... Ou melhor. Sem antes... É... Mostrar pra vocês. Gravar isso. Com certeza eu queria registrado aqui no canal. E agora tá. Obrigado. Eu sei que você já sabia dessa dica. O jogo, ele é antigo. É um jogo muito famigerado. Então, todo mundo já fez isso aqui, né? Mas, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E coloca pra mim hashtag Otis. Pra eu saber que você assistiu até o final. E eu agradeço você por isso, tá? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL